E você torce aqui no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. Conversa com a gente, Libertadores no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, está curtindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA, o DNA do SBT. Aqui vai. Um grande início do jogo, com muitas finalizações até agora. Um torcedor olha para essa imagem e diz... A felicidade mora aqui! Fazendo uma ótima partida. Sempre ele, sempre ele, sempre ele! Você está vendo de novo. Ele é sempre o Magu. Fazendo uma ótima partida. Que luta por ela, é guerreiro. Aproveitar também aqui, mandar um abraço para os torcedores do Palmeiras. Para a torcida que canta e vibra. Que está nos consulados verdes por todo o Brasil. Olha que bonito, que bela troca de passas. Que jogada vistosa. Mas precisa ir para frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Um cruzamento feito. Para fazer o ponto de cabeça. Faz o toque à frente. Abriu o jogo. É bom o ataque. Você está vendo de novo. Vai tocando a bola. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Já faz o toque à frente. E essa bola saiu pela linha de fim do escanteio. Vai para a cobrança do escanteio. Tem para o gol! Atida para o gol! Essa bola passou perto. Esse aí não pode ter esse espaço não. Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende, hein? E isso você vê no Arena SBT. Está um barato o Arena SBT, hein? Apresentação do nosso Benjamin Bach. Toda segunda-feira. Coloque na agenda. Às 11h45 da noite. 11h45 da noite. Toda segunda-feira. Benjamin Bach. O mano. Mano de mulher maravilha ontem. Que coisa horrorosa. Você tem o Emerson Sheik. Você tem o Cicinho. Você tem grandes convidados. Arena SBT. Toda segunda, 11h45 da noite. É fácil. Boa bola! Sensacional para fazer a defesa! É esse escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. É o encarregado da cobrança do escanteio. Para fazer a defesa. Essa é a galera toda ali. A pita, o hábito da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT, a TV que tem torcida. Volta a rolar a emoção no campo do SBT. Partiu. É segundo tempo. É o tipo de bola que se passar faz estrago. E aí a falta marcada. Quem sabe da bola parada. O time sabe que tem... Sensacional para fazer a defesa! É esse escanteio. Vai fazer o primeiro pau. De cabeça. Já fazendo o toque mais atrás. A posição adiantada do... Isso é uma equipe que treina muito bem esse tipo de jogada de impedimento. Até agora funcionou várias vezes na partida. A posição adiantada do... Para você... Aliás, coloque na agenda toda segunda-feira, hein? Se o papo é futebol, é melhor deixar com quem entende e com quem apronta. Sem mimimi. E aí, é isso que você vê no Arena SBT, com a apresentação do Benjamin Bach. Toda segunda, hein? Toda segunda. 11h45 da noite. Aqui no SBT. Não perca. E aí a falta marcada. Já bate bem na bola, hein? É um bom momento. Afasta a zaga. Luta por ela. É guerreiro. SBT. A TV que tem torcida. Claro. Conte com a internet da Claro em casa ou no celular. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. Ganha remessa o lateral de novo, ó. 1 a 0. Bateu! Ou é agora ou é nunca. Tem que ir com tudo pra frente. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Está prontinho pra entrar. Aí está, ó. Entramos na hora da verdade. Passamos de 30 minutos, segundo tempo. Estamos na hora da verdade. Jogou ali. Botando pra fritar. Fica bravo ali, reclamando. E mais um cartão amarelo. Você está vendo de novo. Não é o recurso mais louvável, admirável. Mas está na regra do jogo. A regra 12. E é uma falta. Acontece. Você tem que fazer pra evitar tomar um gol. Ele falou, calma. Vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. É um momento importante, hein? Pegou mal demais na bola. Na orelha da bola. E ela vai pela linha de fundo. Sinaliza. Vai voltando aí. Ele está sentindo alguma dor ali. Deve ter sido alguma pancada durante o lance anterior. O toque curto. Fez o toque à frente. Bem aberto. Recebe. A tentativa com ele. Ele luta por ela. Ele luta por ela. É guerreiro. E a tinta de bola que se passar faz estrada. Quis. Recebe. Domina. Faz a proteção. Vamos lá. Vai ser o último lance. Está livre. Ele falou, calma. Vamos tocar essa bola. Vamos sair tocando. SBT. A TV. Aqui tem torcida. Fim de jogo. Termina o jogo. 1 a 0. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri